Você, por exemplo, seja um doador de órgãos. Toque de Vida Olá, como sempre é muito bom ter você conosco aqui no Toque de Vida, em especial hoje com o Culto Cristão Luterano, direto da Capela Universitária em Canoas, mais um momento de música, reflexão, oração e a sua participação conosco. A partir de agora, acompanhe conosco o Toque de Vida de Domingo. Muito bom dia a todos vocês. Como sempre é um grande privilégio, uma alegria como cristãos, nos reunirmos na Casa de Deus, no nosso início de semana, começar a semana, começar o domingo, dessa maneira tão especial. É sempre muito bom, especialmente juntos como família da fé. E muito especialmente nesse dia de hoje, dia dos pais, dia em que lembramos essa figura tão importante em nossa vida, e que é um reflexo também do nosso próprio Pai do Céu, que nos abraça, nos ama, nos trata como filhos. Por isso, momentos especiais no culto de hoje, também para todos nós, mas especialmente para os pais, lembrando essa data importante. E como sempre, também é um privilégio ter os nossos amigos da Ubra TV, começando a semana conosco, aqui no culto cristão luterano. Sintam-se à vontade conosco aqui também. Nós vamos seguir grande parte da nossa liturgia, do próprio Inário. A liturgia começa na página 34, e depois a gente vai voltando, página 35, e assim por diante, em alguns momentos do culto. Então já fiquem atentos para utilizarem essa que a gente chama de a liturgia tradicional histórica, que é sempre bom também cultivar as nossas raízes, as nossas origens cristãs. E hoje vamos iniciar diretamente já na página 34, com a saudação, confissão de pecados. E eu estou aqui embaixo simbolizando mais uma vez, já fizemos num outro dia, isso também, de antes de subirmos ao altar à presença de Deus, com os salmos, os hinos, a gente confessa os pecados, a forma de limpar o coração, como quem limpa os pés antes de entrar na casa. Então esse é o simbolismo de a gente, antes de subir ao altar, confessar os nossos pecados a Deus, sabendo que Ele nos ouve e nos perdoa. Convido a tomarmos o Inário, na página 34, e seguirmos a invocação e logo depois a confissão e a absolvição. Nos colocamos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus o nosso Pai e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a Tua ira, merecendo com muita justiça o Teu castigo neste mundo e na eternidade. deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a Tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de Teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto a esta vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a sua vida, a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se assim for afirmar eu dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoe todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a abrirmos as Bíblias no Salmo 34. Salmo 34, 12 a 22. Vocês querem aproveitar a vida, querem viver muito e ser felizes, então procurem não dizer coisas más, e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-lo. Deus cuida das pessoas honestas, e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele é azul e é gratuito de todos os pecados. Ele fica perto dos que estão desanimados, e salva os que perderam a esperança. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. O Senhor salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção, não serão condenados. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito. Amém. 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 Convido a abrirmos as nossas Bíblias na Epístola, na Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los na disciplina, com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Até aqui essa palavra bíblica, cantamos o próximo hino. Amém. 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 Oh, meu Jesus, se a Ti eu não te peço E se o Teu sangue por mim não pertence Jamais o ser o ácido se calma Ele eu não amarei Ao pé da cruz me sinto confortado Viver Cristo de culpa e de pecado E do livro já não me angustiu Rei de conflito Em prece humilde venho ter conselho Buscando amparo no Teu teto abrigo És compassivo, meio e tão paciente Seremos clemente E coração Jesus te agradeceu A leitura do Evangelho Nós encontramos em João Capítulo 6, versículos 51 a 69 Página 81 do Novo Testamento E nós lemos lá assim Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão viverá para sempre E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida É a minha carne Aí eles começaram Aí eles começaram a discutir-se entre si E perguntavam Como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse Eu afirmo a vocês que isso é verdade Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem E não beberem o seu sangue Vocês não terão vida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é a comida verdadeira E o meu sangue é a bebida verdadeira Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Vive em mim e eu vivo nele O Pai que tem a vida foi quem me enviou E por causa dele eu tenho a vida Assim também Quem se alimenta de mim terá vida por minha causa Este é o pão que desceu do céu Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram E mesmo assim morreram Quem come deste pão viverá para sempre Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnão E muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram O que ele ensina é muito difícil Quem pode aceitar estes ensinamentos? Não disseram nada a Jesus Mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele Por isso perguntou Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o filho do homem subir para onde estavam antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida Mas o ser humano não pode fazer isso As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida Mas mesmo assim alguns de vocês não creem Jesus disse isso porque já sabia desde o começo Que eram os que não iam crer nele E sabia também quem ia trair Jesus continuou Foi por esse motivo que eu disse a vocês Que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai Por causa disso muitos seguidores de Jesus o abandonaram E não o acompanhavam mais Então ele perguntou aos doze discípulos Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna E nós cremos e sabemos Que o Senhor é o Santo que Deus enviou Até aqui as palavras do Evangelho Nós convidamos a todos Para em pé Confessarmos a nossa fé cristã Nas palavras do credo apostólico Que também se encontra na página 38 Dos nossos inários Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor O qual foi concebido pelo Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu ao inferno No terceiro dia Resuscitou dos mortos Subiu ao céu E está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Cristã A comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém A comunidade pode sentar-se Agora nós temos aqui O momento das crianças E eu convido as crianças Para se achegarem aqui Ao altar Hum Pode vir também Vem cá Muito obrigado Muito obrigado Pela tua palavra E pelos teus exemplos Abençoa A nossa escola bíblica Logo mais Em nome de Jesus Amém Muito bem Sigam Os professores Agora E nós em preparação A mensagem Vamos cantar O hino 391 Com bem crescer Na graça de meu Deus Assim não vou morrer Com bem crescer Na paz de Deus Nos céus Feliz eu vou viver A Deus jura em fidelidade Comigo vou a eternidade Com bem crescer Com bem crescer Com bem crescer Na fé do Redentor E de Jesus Parar Com bem crescer Nas obras do valor Na igreja Parar Com bem crescer Em tudo que Jesus Com bem crescer Com bem crescer Em tudo que Jesus A Deus de C runE A Deus de C hitam Com bem crescer Em tudo que Jesus As puritas A CIDADE NO BRASIL 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 E daí como é que eu vou tirar o meu cochilo? Não tinha como E daí eu dizia, minha filha Para de falar um pouco, diminui aí E daí ela aliviava Quando ela parava, a outra começava Na cama, não dava, não tinha como Aí até que os dois Se aquetaram assim Eu pensei, ah O milagre impossível aconteceu De repente Chega o terceiro correndo Pai, 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 ganhei, 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 ganhei Tá bom Quer dizer Ele estava jogando lá na internet Filhos É uma oportunidade De desenvolver A paciência, a tolerância Se a nossa visão para o mundo Para com a sociedade Ela se torna diferente Se torna diferente Muito bem Quais as características de um filho? Eu tentei resumir em duas básicas Que englobam um monte Mas filho é dependente e carente Dependente de ensino Dependente de proteção De correção e de ajuda E carente Carente espiritualmente Carente afetivamente Fisicamente Psicologicamente E intelectualmente Né? E o texto aqui Dá um recado para os filhos Dizendo Filhos Na versão Mais tradicional da Bíblia Está escrito assim Honre O seu pai e a sua mãe Para que se prolongue os dias Sobre a face da terra Honrar Essa palavra eu tentei procurar Uma tradução mais apropriada Ao termo grego Original E em português O que se aproxima mais Dessa palavra honrar É Tratar com distinção Tratar com distinção Ou seja O pai É uma pessoa Especial Que tem os seus defeitos Também Eles erram Os pais erram Mas tratar com distinção E em volta dessa palavra honrar Nós podemos entender Obedecer Respeitar Depois Contrapor Porque não Contrapor Cuidar E depois conduzir Olha só Acho que tem que ter uma sequência da vida Sequência da vida Filho no primeiro momento Ele obedece Ele olha o pai como O seu condutor Depois Ele respeita Aí está no nível Vamos dizer um pouco Um pouco parelho Ele respeita Depois Ele pode contrapor Trocar ideias com o pai E mais adiante Quando o pai está Precisando mais de ajuda Ele pode ajudar E depois Em muitos casos Filho pode Conduzir Também O pai Isso significa honrar Tratar com distinção Olha só Uma história Para nós vermos A responsabilidade Dos pais Roberto Filho de um advogado Famoso por seus livros Na área de direito Compareceu ao tribunal Acusado de falsificação De cheques O juiz Um velho amigo Do seu pai Dirigiu-se a ele Dizendo com rispidez Ô rapaz Você se lembra Do seu pai? Você o tem Desonrado? Lembro-me perfeitamente Respondeu o jovem E prosseguiu O meu pai Era escritor Quando eu procurava Para lhe pedir Conselhos Ou companhia Ele sempre respondia Vai embora menino Eu estou muito ocupado Assim O meu pai Terminou de escrever O livro E eu estou aqui A carga que está Sobre um pai Não é fácil Não é fácil Pai é um homem casado Definindo o pai Pai é um homem casado Com sua esposa Que gerou um ou mais filhos E assume assim A sua alta responsabilidade De prover e defender O seu lar Bem como Educar Ensinar Orientar Admoestar E consolar os seus filhos Por palavra E por exemplo Nossa mãe Se tivesse um foguete Eu queria ir para a lua Pesado isso É pesado Alguns exemplos bíblicos Que nós todos conhecemos Assim Olha só O pai Abraão O pai Abraão Rapidamente o contexto Ele era Um senhor de 100 anos E a sua esposa Tinha 90 anos Deus prometeu um filho E nessas condições Era impossível Humanamente falando Eles terem um filho Mas Deus disse Vocês vão ter um filho Vão ter E eles tiveram Até Sara Quando estava amamentando Aos 90 anos Diria assim Por quem diria Eu com 90 anos Amamentando um neném Hum Quer dizer Eles não acreditavam Então esse filho Por causa dessa situação Se tornou A coisa mais importante Na vida desse casal E desse pai Era o tesouro Da vida dele E vocês sabem Que mais adiante Deus o provou isso Pedindo o seu filho Não é? Mas o fato aqui É que o pai Abraão Era extremamente Protetor Extremamente Protetor Protegia o Isaac De muitas coisas E nós temos Uma lição Através disso Se a gente Protege demais Tem alguns problemas Não é? Quando o filho Se torna independente A gente não cria os filhos Para nós A gente cria Para viver Os desafios Que a vida Nos oferece Agora o pai Isaac Que agora era filho Agora se torna pai De dois De dois gêmeos Isaú e Jacó Isaac Olha só Por ser tão protegido Pelo pai Abraão O pai Isaac Tinha dificuldades De perceber Certas coisas Entre seus filhos Pela disputa Da primogenitura Estas certas coisas Foram A negligência A trapaça A mentira A avareza O ciúme Ódio Vingança E consequências disso A tristeza O medo A preocupação E a separação Entre eles Mais adiante Seguindo Ainda Esses irmãos O Jacó O segundo O Jacó Ele também foi pai Foi pai de doze filhos Doze filhos A partir disso A gente pode perceber Assim Alguns podem dizer Hoje A gente precisa planejá-la Doze No nosso contexto De hoje É bastante coisa Mas a dificuldade Maior do pai Jacó Que Deus mais adiante Transformou em bênção Foi Jacó Tinha muitos filhos E poucas Preferências E quando se percebe Que um É o mais preferido Se cria Um problemão O preferido De Jacó Era José Talvez seria melhor Um pai Ter mais Afinidades Com um certo filho Mas todos Todos necessitam Perceber Que eles são Amados E preferidos Pelo pai Todo filho Quer ter Essa segurança Consciente ou inconscientemente O filho precisa Ter essa segurança E por último Nessas Nesses exemplos De pai Nós temos O pai Gessé Gessé Tinha três filhos Né Entre eles O Davi O tocador de arpa Aquele pastorzinho De ovelhas Então Deus pediu Para Samuel O profeta Ir lá Na casa de Gessé E ungir o novo Rei de Israel Então ele foi lá E o pai Gessé Não, pegue o meu filho Aqui O primogênito O primeiro Ele é o mais inteligente É o mais experiente Ele é aquele Que domina as artes Da guerra Etc, etc, etc E Samuel diz Não, não é esse Aí teve o segundo Samuel diz Não, não Não é esse O senhor não tem Mais nenhum filho? Ah, tem lá O Davi O Davi que está lá Mas aquele é É o caçula Não é? É o caçula E daí Samuel Mas é esse aí É esse aí Aquele que tocava arpa E o pastor de ovelhas Era para Deus O mais apropriado Naquele momento Para a função de rei O pai Gessé Tinha alguma dificuldade Em entender Que cada um Tem as suas capacidades E oportunidades É importante Aprender a esperar O tempo certo Estimados amigos Os pais Por mais frágeis Que sejam nessa função Querendo ou não São referências E o mundo clama Por boas referências E no fundo Estão querendo acabar Com estas boas referências Relativizando-as Talvez Não tendo referências No mundo Se perde o controle O barco Fica à deriva E o caminho Da sociedade É desastroso Sem referências Sólidas Equilibradas E boas Falar em referência Também A gente pode entender Como autoridade Uma boa característica De autoridade É reconhecer E confessar Ser firme Ter posição Não significa Ser perfeito Um dia Um pai Tentando Conduzir Os seus filhos Até a casa Os filhos Começaram a fazer Bagunça no carro E brincavam Brigavam E discutiam E etc E o pai Já começando A ficar bravo E bravo De parem 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 com isso E tal E eles nem deram bola E continuaram Brincando Brigando E etc Lá Atrás do carro Pai irritado Chegou em casa Né E já Fora de si Disse Saem do carro Vão para o quarto E ficam lá Aí um dos filhos Chegou Mãe meu choroso Né Choroso Pai Desculpa Não quero saber Vai para o quarto Imediatamente Depois de contar Até dez Até cem Até mil O pai foi lá Abriu a porta Diz assim Meu filho Você não se comportou Como devia hoje Mas o papai Foi muito duro Com você Foi demais Você pode me perdoar Também O filho Chegou lá E Deu um baita Abraço No pai E quase Não conseguia soltar Quase não conseguia soltar Confessar que errou Reforça mais o sentido De autoridade Para os filhos Inconscientemente Passa para os filhos Que Os pais Ou o pai Foi um filho também Que errou Que errou E tem mais rodagem Por isso É importante Seguir O que o pai diz Ou que os pais Dizem As vezes Nós queremos ser Tão autoritários E as vezes A gente piora as coisas Por exemplo Não ir ao culto Ao domingo Creio que Para a maioria Dos pais É extremamente Importante Ir ao culto Para Se abastecer Para a gente Aprender A controlar As nossas inclinações As nossas vontades Para prejudicar As pessoas A gente precisa Dessa orientação E a gente quer estimular Os filhos a isso Porém As vezes acontece assim Não, é importante Bom, vocês Eu vou ficar aqui Aí o filho diz Mas o senhor não vai? Não, não, não Meu filho Mas é importante Vai no culto E tal Vai lá Não, é importante Né Mas o senhor não vai? Não, não, não Mas é importante Eu estou muito cansado E tal Tal, tal, tal Mas o senhor não vai? E daí começa Não, mas tu tem que ir Porque tem que ir Porque vai e vai E vai e vai A gente está dando um recado Para o filho, né? Está dando um recado Está dando um recado O melhor é dizer a verdade Ah, eu não quero ir hoje no culto Sei lá E dar um motivo verdadeiro Eu quero assistir A Fórmula 1 Sei lá Mas eu vou de noite Alguma coisa assim, né? O filho percebe As desculpas esfarrapadas E aquilo Dá um nó no cérebro Daquela criança Para a autoridade paterna Confessar Significa Deixar o orgulho E a prepotência De lado Isso é muito delicado Muito delicado O pai que consegue Lidar bem com isso Tem frutos E menos problemas Ou melhor Menos conflitos Os pais da Bíblia Abraão Isaac Isaac Jacob É muito bom entre si A confiança em Deus A sua maior referência E nós pais O que já perderam Eles Boas referências Não é fácil Mas precisamos permanecer Nessa luta Como o apóstolo Paulo Descreve em Efésios 6 Mais ou menos assim Em rápidas palavras Continuem vivendo Unidos com o Senhor Vistam-se com toda a armadura De Deus Para ficarem firmes Contra as armadilhas Do diabo Continuem usando a verdade Sempre Pois ela liberta Continuem orando E pedindo a ajuda Do Pai Celeste Continuem alertas Não desanimem Continuem orando sempre Pela sua família Pelas pessoas E pelas referências Neste mundo Que Deus sempre os abençoe Aliás, abençoe a todos nós Eu queria encerrar sempre Fortalecendo essa ideia De que nós pais Precisamos também De referências E a referência maior É o Pai Eterno E todo dia A todo momento É uma oportunidade De a gente recomeçar Rever E olhar para o alto E sentir que Deus Está sempre do nosso lado Eu gostaria de cantar Uma canção para vocês Intitulada Começando aqui Vamos ver se eu vou conseguir cantar A sua entrega é total Você não pode mais adiar Jesus chegou ao seu coração Chamou por seu nome Você atendeu Algumas lágrimas vem E vem lavando qualquer temor O Santo Espírito está aqui O Santo Espírito está aqui Que abraça e lhe diz O quanto esperou Sua vida vai Desabrochar Vai sorrir Vai cantar Começando aqui Começando aqui O caminho apagar Deus vai lhe amparar Nessa tarefa Difícil que é Ser pai É importante a gente ter essa certeza Acho que não está sozinho A gente tem essa referência Que é o próprio Deus Nosso pai maior Se o amanhã lhe trouxer Temores, dúvidas e pesar O pai ao seu lado Vai estar Pra completar O que começou Sua vida vai Desabrochar Vai sorrir Vai cantar Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus Vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho apagar Começando aqui Começando aqui E por todo o sempre O amor de Deus Vai lhe acompanhar Ele prometeu Jamais vai deixá-lo Você não estará Sozinho apagar Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar Deus vai lhe amparar Tenham essa certeza Continuem firmes Amém 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 Cria em mim O Deus Um poro Coração Ele é Homem Em mim Espírito Neto Não lhe Se esconder A tua presença E não entires De mim O teu Espírito Santo Torna Tarde A minha alegria Da tua Salvação E sustente o mundo da Espírito Amém Passamos a celebração da Santa Ceia A liturgia está na página 39 do nosso cenário Nós vamos celebrar na forma cantada Nos colocamos de pé O Senhor seja convosco E como o Teu merecido Levantai os Vossos corações Levantem-nos ao Senhor Demos graças ao Senhor nosso Deus Assim mais em um é digno e justo É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever Que em todos os tempos e em todos os lugares Te demos graças Ó Senhor Santo Pai Onipotente e eterno Deus Mediante Jesus Cristo nosso Senhor Portanto com os anjos e com toda a companhia celeste Louvamos e magnificamos o teu glorioso nome Exaltando-te sempre e cantando Santo, Santo, Santo Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos Os céus e Deus dos exércitos Os céus e a terra estão cheios de sua glória Osana, 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 osana Osana, osana, as alturas Bendito, 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 bendito a Ele Osana, 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 as alturas Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém Nosso Senhor Jesus Cristo Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai, comei Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória minha E semelhantemente também Depois da ceia Tomou o cálice E tendo dado graças O entregou Dizendo Bebei todos deste Este cálice é o novo testamento No meu sangue Que é derramado por vós Para remissão de pecados Fazer isto quantas vezes o beber Diz em memória minha A paz do Senhor Seja convosco para sempre Amém E tendo dado graças a Deus E tendo dado graças a Deus O que é derramado por vós 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 E tendo dado graças a Deus Ou o que é derramado por vós junto com o pão e o vinho, não é um simbolismo, não é só uma significação, mas é a presença real de Cristo no corpo e no sangue para perdão, para fortalecimento e ter sermão de unidade na mesma fé. Aqueles que estão verdadeiramente arrependidos de seus pecados e creem no perdão de Deus e concordam com tudo o que aconteceu nesse culto cristão luterano, com as principais doutrinas luteranas, participam desse momento, desse sacramento. Durante a distribuição teremos canções instrumentais ao piano que nos levam à reflexão no amor de Deus. Deus abençoe o participado de todos os comunitários. Música 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 Convido a abrirmos nossos zinários na página 41, na parte litúrgica, da ação de graças ao nosso Deus pelo sacramento da Santa Ceia. Nos colocamos de pé. Todas as vezes que comer-lhes este pão e beber-lhes este cálice, anunciar-lhes a morte do Senhor. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente e caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Comunidade queira sentar. Nós vamos concluir abrindo os nossos hinários no hino 201, estrofes 1 e 2, cantando de pé. Um ótimo domingo e uma semana muito abençoada. Um ótimo domingo e uma semana muito abençoada. E chega ao fim o Toque de Vida deste domingo, com mais um culto cristão luterano direto da Capela Universitária, para aí onde você está. Obrigado por sua companhia conosco. E se quiser entrar em contato, toquedivida.com.br ou pelo telefone 513477-9282. Para alguma informação, saber onde há uma igreja luterana perto da sua casa, ou para simplesmente entrar em contato conosco. Vai ser muito bom receber a sua companhia. Domingo que vem tem mais um Toque de Vida especial, o culto cristão luterano aqui na Ubra TV. Mas amanhã já tem um novo Toque de Vida esperando por você. Um abraço. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. Deus que vamos nosärkear, o céu a fazer o nome. Obrigado. A gente se vê. Amém.